E quem tinha viagem marcada para Buenos Aires teve dificuldade para embarcar hoje por conta da greve geral de trabalhadores na Argentina. A repórter Fernanda Azevedo está no Aeroporto Internacional de Guarulhos e tem mais informações. Fernanda? Gabriel, por causa da greve geral, o aeroporto Aeroparque, que fica em Buenos Aires, está fechado. As companhias argentinas que operam no Brasil, Aerolíneas Argentina e Austral, tiveram todos os voos que viriam para São Paulo cancelados. A greve também afeta as operações das companhias brasileiras. A Gol informou que seis voos que viriam ou teriam como destino o aeroporto Aeroparque foram cancelados. Voos para Córdoba, Rosário e Ezeiza, na região metropolitana de Buenos Aires, estão mantidos. A TAM informa que teve cinco voos cancelados, mas que as operações para Ezeiza e Rosário também não foram impactadas. Quem vai viajar para Argentina ou vem do país para o Brasil, deve procurar as companhias aéreas para saber mais informações sobre o embarque. Estela.